A exposição em homenagem às Olimpíadas surgiu no nosso planejamento no ano passado. Todo ano a gente faz o planejamento no novo departamento e a conversa com a FUPES começou nesse ano, para a gente homenagear todos os nossos atletas. Nós fizemos uma exposição aqui para os atletas olímpicos, tão logo terminou. A gente iniciou essa aqui para os atletas paralímpicos, em parceria com o Shopping Praia Mar. Ela vai até o dia 12 de setembro, convida a todos para virem prestigiar. Foi feita com muito carinho sobre os nossos atletas. Nosso país sempre foi uma potência fantástica nos Jogos Paralímpicos e com a nossa cidade não é diferente. Haja visto que hoje a gente está com a maior delegação da história, são 12 entre atletas e comissão técnica. Na realidade, eles, por estarem representando nossa cidade nos Jogos mais importantes do mundo, que são os Jogos Paralímpicos hoje, eles sempre falam que o motivo é de muito orgulho. Só que na realidade o orgulho é nosso. Você imagina de ter os atletas hoje, através da Prefeitura de Santos, pela Fundação ProSport, de estar levando o nome da cidade para o lugar mais alto do mundo. É um grande feito, eu acho, para qualquer atleta poder representar o Brasil numa Olimpíada, numa Paralimpíada. Então, muito bom esse reconhecimento. Fiquei muito lisonjeado com homenagem, né, para mim e para todos os outros atletas paralímpicos da cidade, né, da região. Representa todos os atletas paralímpicos, as lutas nossas. Foi assim, resgatou lá do baú, que já estão seis aninhos fora do esporte, né. Um baú de emoções, muito bom. É muito prazeroso sentir esse reconhecimento. Legenda Adriana Zanotto